Olá, bom dia. Hoje estamos aqui na Escola José Régio em Porto Alegre e comigo tenho aqui o professor José Janela, onde vamos falar um pouco daquilo que vai passar a acontecer a partir do dia 29 de maio no Jornal Aponte e aqui também numa parceria com a Quercus. Antes de mais, professor, obrigado por ter aceito este convite e convidava-o desde já também a relembrar a sua passagem pelo Jornal Aponte, porque já não é uma estreia, é uma estreia que também não é em vídeo, que já por cá passou, mas desde a primeira edição Papel, que foi um colaborador desta edição. Olá, obrigado. Muito obrigado também pelo convite que foi feito a Quercus para esta colaboração e, de facto, quando estava a trabalhar na Ponte Sor, na Escola Secundária da Ponte Sor, o diretor da altura, Santana Maia Leonardo, convidou-me para participar no Jornal. E já na altura, embora ainda não fizesse parte da Quercus, os temas ambientais estiveram logo em destaque no primeiro número, em que foi feita uma reportagem sobre a cianobactérias nas barragens da região. Aqui as questões ambientais têm vindo a ser uma situação que tem vindo a tomar um pouco mais visibilidade, a ter mais visibilidade, mas as preocupações continuam a ser as mesmas da 10 ou da 20 anos ou da 30, que é garantir a qualidade do meio ambiente onde nós estamos inseridos. E, atualmente, quais são as grandes preocupações que a Quercus tem sobre o nosso território? Aqui no nosso território nós temos, felizmente, apesar de tudo, certas zonas com uma boa conservação da natureza. De qualquer forma, há problemas que afetam o planeta todo e também aqui a nossa região. A perda da biodiversidade é um dos principais problemas. A questão das alterações climáticas, do aquecimento global, das alterações climáticas provocadas por esse aquecimento global, é também um problema, nomeadamente ao nível da água. Tem havido seca no sul da Península Ibérica e esse é um dos problemas que mais afeta aqui a nossa região. No próximo dia, 29, alguns temas irão ser abordados, seguramente, mas o que é que vai acontecer concretamente no seminário de dia 29, que será o primeiro grande momento de arranque desta nossa parceria? Então, no dia 29 de maio nós vamos ter um seminário da Rede de Escolas Amigas dos Polinizadores, precisamente aqui na Escola José Regio, em Porto Alegre, que é uma das escolas que faz parte dessa rede, com outras escolas de Lisboa e de Leiria, onde foram colocados e onde as escolas têm desenvolvido atividades para promover os insetos polinizadores, que são muito importantes para a vida de todo o ecossistema e a nossa própria, nós também somos uma espécie que faz parte desse ecossistema. Esta conferência vai ser transmitida em direto pelo Jornal Aponte, é uma parceria realmente entre o Jornal e a Quercus, mas a Quercus existe aqui em Porto Alegre e que estrutura é que é a que está cá? A Quercus, em Porto Alegre, tem um núcleo regional de Porto Alegre da Quercus, que foi um dos núcleos fundadores. Aliás, a Quercus foi fundada em 1985 e a partir de associações locais e regionais. E existia aqui uma associação, aqui no Norte Alentejano, de estudo da fauna e da flora aqui da região, que foi uma das associações que fundou a Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza. Essas associações, juntamente com outras, o Setúbal Verde, com outras associações que existiam no Norte, fundiram-se e fundou-se então a Quercus. E cada uma dessas associações passou a ser designada e a funcionar como um núcleo regional, neste caso, núcleo regional de Porto Alegre, que abrange o distrito de Porto Alegre, que tem a sua sede aqui em Porto Alegre, no edifício de IPDJ, no local da Casa das Associações. E tem gente um pouco por todo o distrito e tentamos também atender as pessoas, dentro das medidas das nossas possibilidades, das pessoas que existem aqui na região. Neste momento, eu aqui também estou a coordenar, a nível nacional, projetos de educação ambiental da Quercus. Neste momento, estou destacado para coordenar projetos de educação ambiental na Quercus, que é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ambiente. Existem, neste momento, nove professores e nove organizações não-governamentais de ambiente para coordenar esses projetos. Eu estou a coordenar, a partir aqui da região, a nível nacional, os projetos na Quercus. Estes são alguns dos temas. Naturalmente, semanalmente, vamos apresentar um momento em que irão ser falados, que será a ponte ambiental, e podemos avançar já que será... Vamos tentar fazer, realmente, uma ponte informativa para aquilo que são as necessidades e os cuidados ambientais e, levantando já um bocadinho do véu, o que é que é esperado para quem começar a seguir esse momento ambiental? Isso é já estar a revelar muita coisa, mas os temas poderão ser dos mais variados. Temas que afetem o ambiente na região ou dar a conhecer algumas efemérides, alguns dias comemorativos. Portanto, há um grande leque de temas que poderão ser abordados. Desde o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora a 5 de junho, também para dar esse lançamento dessa rubrica. Temas todos que têm a ver com a natureza aqui da nossa região, que têm a ver com aquilo que se passa a nível nacional e internacional também. Bem, fica então o convite. Para já, dia 29 de maio, às 14 horas, iremos estar em direto, mas depois, poucos dias depois, vai poder contar com o primeiro aponte ambiental.